Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera é o seguinte, hoje vai ser complicado botar vídeo, por quê? Desde que coloquei a placa AMD da Sapphire, eu tô tendo muito problema aqui pra configurar as coisas e tal, me adaptando à AMD. Então tem dado alguns crashes, alguns jogos, às vezes o sistema operacional cracha. Já instalei o Windows 10 umas 4 vezes, já instalei o Windows 7, no fim das contas eu voltei pro Windows 10 pra fazer mais um teste. Tava gravando agora com o meu brother, o Avelerdo, gravamos um Ark, gravamos, não mito, gravamos The Forest e um Battle Royale. E o que que aconteceu? Temos dois vídeos? Não, não temos. Eu instalei o drive da Vermídia, configurei direitinho, eu não sei por que, cargas d'água, quando eu fui gravar o jogo, tava tudo resetado, o preset. É, ele gravou no HD principal, não gravou o microfone, gravou com a qualidade muito baixa. Então hoje, não é que eu vou tirar o dia de folga, mas hoje eu vou tá arrumando o computador, vou tá tentando corrigir essas paradas pra gente arrebentar, beleza? A parte 2 do Ark, como ela já tava renderizada e tudo, já tava até enviada, teremos normalmente, tá? Eu vou ver se eu antecipo ela pra meio-dia, tá? Que aí vocês podem ter o dia inteiro pra vocês assistirem. E vou tentar agilizar o máximo que eu puder aqui pra gente voltar à normalidade segunda-feira, beleza? No mais é isso, muito obrigado pra todo mundo, um beijo, fiquem com Deus.